E os candidatos a bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, já podem conferir o resultado da primeira chamada. A lista está na página do programa na internet. Os pré-selecionados têm até o dia 1º de fevereiro para comprovar as informações da Instituição de Ensino Superior selecionada. Já o resultado da segunda chamada será no dia 12 de fevereiro. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas poderá entrar na lista de espera do dia 26 ao dia 29 de fevereiro. O ProUni oferece bolsas de estudos parciais e integrais em instituições de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta primeira edição de 2016, o programa ofertou mais de 203 mil bolsas para quase 31 mil cursos.